O meu samba é a voz do povo Se alguém gostou, posso cantar de novo Alô, nação campista com a ração de São João Estamos na área, se derrubar é pênalti A quinheta é primavera Batislava uma nova flor Amorosa mistura de raça E hoje é meu Brasil sedutor Entre rios e cascatas Tem verdes matas, tudo que se planta dá Um caldeirão de norte a sul é meu país Tem pelo forte, qual será sua raiz? Pele vermelha, ioiô, que linda fauna, iaia Sobe a Bahia do famoso Matapá Luz divina, meu Tupã, meu Oxalá Só do Rio de Janeiro, nesta festa popular Luzia, Luzia, oh Luzia Vem do meu peito a canção com muito amor Vem de Lagoa Santa, vem do meu interior A primeira negra que a história registrou Vem de Portugal, o branco colonizador Porque num palácio encantado Com Dom Manuel e seu reinado A corte fez seu povo aventurar Por mares nunca antes navegados Entre ventos e calmaria Duarte, o cabral, quem descobriu Brasil, Brasil, pitorama, meu Brasil Este gigante de beleza viu Brasil, Brasil, pitorama, meu Brasil Este gigante de beleza viu Vai nas forcas da viola O meu cantar Uma nova era agora vai chegar Olha só a minha escola A desfilar Sou arrastão, se Deus quiser eu chego lá Vai, 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 vai O meu cantar Uma nova era agora vai chegar Olha só a minha escola A desfilar Sou arrastão, se Deus quiser eu chego lá Porque Aqui essas primaveras Batizavam uma nova flor Amorosa, mistura de raça Que hoje é meu Brasil sedutor Entre rios e cascatas Tem verdes e patas Tudo que se planta dá Um caldeirão de norte A sua é meu país Tem pelo forte Qual será a sua raiz? Pele vermelha, ioiô Que linda fauna, iaiá Chove a baía do famoso vatapá Luz divina Meu tubano e roxalá Jove o Rio de Janeiro Nesta festa popular Luzia, Luzia Oh, Luzia Vem do meu peito A canção com muito amor Vem de Lagoa Santa Vem do meu interior A primeira negra Que a história registrou